Camila Moura, talvez vocês nunca tenham escutado esse nome, mas ela conseguiu um feito bem interessante, que ela ganhou mais seguidores do que muitos participantes do Big Brother sem nem sequer entrar na casa. 3 milhões e sim, isso é muita coisa. E todas essas pessoas seguiram ela inicialmente e foi talvez por vingança, porque realmente no início ela parecia que tava sofrendo bastante, sabe, era uma coisa muito chata. Mas o que foi que aconteceu? Como que ela saiu de uma pessoa que tava em uma ascensão absurda, podendo se tornar até mesmo uma das novas grandes influenciadoras? Há uma pessoa que agora tá todo mundo cancelando e falando que na verdade, sabe, ela fez as coisas só por atenção. Antes, se a gente continuar, precisa mostrar o patrocinador pessoal, Blaze, que vocês já estão carecas e saber que cassino não é investimento nem nada semelhante. Não serve pra te entrar e ganhar dinheiro e ficar rico, sabe, de jeito nenhum. É pra te entrar só e se divertir, cara, tu pode ganhar ou perder, sabe, mas nunca colocando dinheiro da tua janta. É só pra maiores de idade, aqui dentro tem vários jogos, cada dia eles estão pensando em novos jogos e com isso aí já saiu o plinco, o limbo, o taver, slide e um monte. Mas hoje eu vou jogar o tradicional Crash. Eu comecei com 800 conto e tinha acabado de crashar ali bem rapidinho, então eu pensei que agora ia subir bastante. Pra jogar, pessoal, tem que depositar e piques entra na mesma hora e tu também pode sacar pelo piques. Depósito mínimo é só de 1 real, olha só que legal. E qualquer coisa tu pode falar com suporte ali tranquilamente, tá bom? Vocês sabem como é que funciona o Crash? Enquanto o gráfico tá subindo a gente tá feliz, mas se ele crashar a gente vai perder tudo. O gráfico foi subindo e subindo e quando passou no 2 eu tava louco pra tirar, chego no 3 e olha só, pô, o cara tirei no 3.28. Lucrei bastante, cheguei a mais de mil ali que era a minha meta e tô saindo. Usando meu código Utopia vocês ganham um monte de benefícios, então por favor não esquece código Utopia e só diversão, tá bom, pessoal? Tem um participante no Big Brother que na verdade desde o início ele não foi nada favorito. Pra vocês terem noção, até alguns dias atrás ele tava só com 200 mil seguidores mesmo chegando no top 6. Que todos os outros participantes que tão na casa agora no top 5. O que tem mais seguidores é o Davi com mais de 8 milhões e o que tem menos desses 5 aí é o Matheus que ele tem quase 3 milhões de seguidores. Então como é que o cara conseguiu ser top 6 e ganhar só 200 mil e pouco, cara, até a hora dele sair? Muito na verdade foi por conta justamente da Camila Moura, a ex-esposa dele. Acontece que sim, o Buda fez algumas coisas erradas dentro do programa, mesmo ele sendo casado ou estando num relacionamento ali há mais ou menos 15 anos, ele começou a flertar com outras participantes lá dentro. Não rolou assim nada muito além, sabe? Mas sim, ele ficou flertando e pode ser muito bem considerado traição. E quando esses flertes aí aconteceram, é claro que a Camila não ficou nada bem. Imagina o teu namorado ou a tua namorada fazendo essa merda na televisão pra todo mundo ver, sabe? É totalmente desrespeitoso. Porque é claro que ele sabia também que a Camila não ia gostar nada disso e que também certamente iam começar a azucrinar ela, cara, chamar de cor nem sei lá o quê. E acontece que a Camila não quis deixar isso aí quieto porque ela se sentiu traída e certamente humilhada. Então ela teve a brilhante ideia de dar o troco. Ela fez um stories ali rasgando algumas fotos que eles tinham e colocou no perfil hashtag Tim Davi. Que é claro, é o outro participante. Eu acho pelo menos que ela não esperava que o perfil dela iria viralizar tanto, mas sim, isso aí aconteceu. E em tipo 12 horas ela ganhou quase 1 milhão de seguidores. Acontece que ela percebeu então que as pessoas estavam muito enlouquecidas com isso. Eu acho que até mesmo por justamente isso nunca ter acontecido antes. Geralmente os familiares que ficam aqui fora, sabe, fazem de tudo pra limpar a barra das pessoas que estão lá dentro. E ela fez justamente o contrário. Então ela percebeu que isso aí dava muito hype e começou a aproveitar bastante. Por exemplo, ela até mesmo puxou uma vez a hashtag pau no cu do Buda. Nesse momento talvez eu acho que já tava ficando um pouco demais. Porque sim, o cara não teve respeito ali pelos 15 anos, sabe, ficou flertando lá dentro. Mas ela também não tava tendo muito respeito com o Buda, não com a família dele. Que não podiam na verdade se defender até porque ele tava lá dentro, sabe, sem saber de nada o que tava acontecendo. Enquanto a mulher dele meio que puxava mutirão pra tirarem ele da casa. Foi realmente uma coisa nova no Big Brother, foi interessante. Mas por enquanto foi meio que simplesmente, ah mano, meio que esses dois parecem que se merecem, sabe. Os dois tão se desrespeitando um ao outro e a família do outro e é isso. Então a Camila começou com umas publis. O que é uma coisa que na verdade várias pessoas criticam, sabe. Mas imagina mesmo chegar propostas assim absurdas pra ti, de um dinheiro que tu nunca viu na tua vida. Tu também aceitaria, cara. Até porque essa fama dela poderia muito bem acabar de uma hora pra outra. Tem mesmo que aproveitar. É aquilo, né, cara. É muito fácil negar uma proposta que não existe. Mas sim, ela começou a fazer várias publis ali e algumas eram bem de boas, como por exemplo do Downing. Claro que tudo meio que remetia ao cara lá dentro, sabe. No começo até mesmo era uma piada engraçada. Mas então chegou a publis de um hotel que chamou bastante atenção. Que antes da gente realmente saber que era uma publis, supostamente tinham vazado algumas fotos dela saindo do hotel com um cara. E aqui nesse momento as pessoas já não estavam gostando muito dela, não. Porque já tava ficando um pouco forçado, sabe. Tava tudo, todos os tweets, cara. Tudo que ela fazia em volta do que aconteceu. E ela tem o carisma também de uma porta, cara. E fica forçando. É meio que tipo, tá bom, a gente já entendeu que o cara flertou com uma pessoa lá dentro, mano. O que mais tu quer? E sim, as fotos no motel era só uma publi também. Mas uma enganação, sabe. Que ela achou que ia ser engraçado e divertido. Mas no fim não era mais porque já tava saturado. E o maluco lá dentro nem sabia de nada. E ela aqui fora fazendo um monte de publi meio que usando o nome dele, sabe. Não sei, mas não parece muito respeitoso de qualquer forma. É meio que o sujo falando do mal lavado. Nesse momento, quem era o vilão pra internet, então, tava se tornando o herói. E quem era a heroína tava se tornando a vilã. Principalmente por conta de outras coisas que descobriram. Como, por exemplo, nesse processo aí todo do Big Brother. O Buda perdeu o emprego dele por conta de ter entrado ali, né. E também descobriram que ele não tinha mais pais. Que os pais dele já tinham falecido. E que a irmã dele, por conta de todo esse hate que tava acontecendo, sabe. Por conta da Camilla fazendo tudo isso. Ela até mesmo tinha tentado suicídio. E mesmo com a irmã do Buda estando desse jeito, as pessoas já não gostando desse personagem da Camilla. As publis, os vídeos farmando em cima disso tudo, não pararam não. E sendo sincero com vocês, no começo eu pensei que era até mesmo uma estratégia. Tipo, fazê-la ficar assim super famosa e depois de um tempo eles vão voltar, sabe. Como se nada tivesse acontecido. E então, chegou o momento que o Buda foi eliminado do programa. O momento que o cara sai da casa e percebe que ele não tem mais onde morar. Ele não tem esposa, ele não tem trabalho. E que também a irmã dele tentou suicídio por conta de tudo isso. O cara saiu sem nada, odiado, sabe. Sem seguidor em comparação aos outros. Basicamente, parece que ele entrou ali pra terminar com a vida dele. Só que então as pessoas começaram a ter um pouquinho de pena. E começaram a criar campanhas, assim, pra seguirem o Buda no Insta. Porque se ele era uma pessoa que errou no relacionamento, sabe. E a ex-mulher dele também tava errando de certa forma. Mas eu acho que o ápice de tudo isso aí mesmo foi realmente quando ele foi na Ana Maria Braga. E então a Camilla apareceu ali ao vivo pra falar com ele pela primeira vez. Uma coisa bem interessante da gente ver, pessoal, é como a Camilla sempre se mostrou, sabe, todo esse tempo. Bem arrumada, bonita, sabe. Esse vídeo aqui, por exemplo, que foi postado um dia só atrás. Ela tava mostrando uma música que era ali mais uma referência ao Buda. Falando que se ele gosta de rua, que ele vá pra rua. E tá, beleza, sabe, legal, cara. Se fosse no primeiro dia, na primeira semana que aconteceu. Só que já faz um tempão que o conteúdo dela é isso, mano. Tá farmando em cima do cara que nem sabia. Só que agora ele saiu da casa. E então na Ana Maria Braga ela aparece desse jeito. Como se fosse uma pessoa que tá sofrendo horrores pelo término, sabe. E não fazendo show todos os dias um monte de publi. Com 3 milhões de seguidores. Ao menos eu acho que seria interessante se ela aparecesse, sei lá, cara. Mostrasse pra ele, tipo, olha que tu perdeu o seu otário. Tu fez merda lá dentro e já era. Mas não, além dela aparecer toda desarrumada, sabe. Pra criar uma narrativa, assim, de pobrezinha sofredora. Ela ainda fala que esperou uma ligação dele durante a madrugada inteira. Que ele ainda não foi conversar com ela e sei lá o quê. Cara, eu teria muita vergonha de fazer uma coisa assim. Porque, assim, o cara é realmente um merda em relacionamentos ali. E claramente ele errou. Ele errou e não tem o que fazer. Só que ela transformou a vida do maluco da família dele em um inferno. Enquanto ele nem podia se defender e nem nada parecido. E depois ela vai lá falar que ele não tem homriedade. Sabe que não ligou pra ela de madrugada. Imagina o cara saindo do Big Brother e vendo a esposa ali. Cara que viveu com ele 15 anos. Fazendo tudo isso, sabe. Sem nem conversar com ele antes. Tentar resolver alguma coisa. E a gente sabe que beleza, cara. No início realmente era no impulso, sabe. Ela realmente tava puta, mano. Foi lá e fez. Mas depois foi tudo calculado pra chamar atenção. Todas as publis, cara. Todos os vídeos pra engajar. Provavelmente até mesmo ir na Ana Maria Braga foi pra chamar atenção. Só que não fez muito sentido, cara. Ela meio que saiu do personagem de... Ai, eu não me importo mais. E foi pro personagem de... Oi, Buda. Vamos conversar? Por que que tu não falou comigo ainda e pediu desculpas? Já faz 12 horas que tu saiu da casa. Me dá atenção. Outra coisa ridícula também que eu tenho que falar é que todo esse espetáculo que a Globo tá fazendo, cara, ao vivo. Será que ninguém pensou, tipo, ah, mano. Isso é uma coisa meio que pessoal deles. Eles têm que conversar entre eles, sabe. Será que a Globo precisava mesmo de tanta visibilidade assim, cara? Será que tá faltando dinheiro? A Camila tinha tudo mesmo, sabe. Pra ter criado uma carreira pra ela, cara, longe do Buda. Óbvio que o início da carreira seria essa traição e ela seria lembrada por isso. Só que ela escolheu monetizar isso aí até a última gota e não criar uma personalidade própria. O que ela fez foi se afundar totalmente no personagem, se tornando insuportável. Sendo, até mesmo, quem sabe, olha só, um pouco injusta com o Buda, já que ele não podia se defender. No fundo, eu acho mesmo que esses dois se merecem, cara, e são completamente loucos. E digo pra vocês que tem a possibilidade deles voltarem, cara, e os dois vão ficar cheios de seguidores e dinheiro. Vai ser um ótimo plot twist da internet. Enfim, dá a tua opinião nos comentários que eu quero saber, tá bom? Esse foi o vídeo. Obrigado a todos os membros e também quem assistiu até aqui. Até o próximo e tchau!